Música Foram libertadas as quase trias centenas de raparigas raptadas sexta-feira de uma escola no estado de Zanfara, no noroeste da Nigéria, informou o governador estatal. Neste último caso, os raptores não foram ainda identificados nem foi revelado de que forma terá sido conseguida a libertação das raparigas. Exército, empresa privada e combatentes acusados de crimes de guerra em Moçambique. Centenas de civis na província de Cabo Delgado são vítimas de mortes indiscriminadas por rebeldes, forças governamentais e milícias privadas, diz a Amnistia. Quatro trabalhadores da mídia, dois jornalistas e dois tradutores foram detidos em Tigreia, mas nenhum motivo foi dado para a sua prisão. Tigreia está no centro de uma luta desde novembro do ano passado. Ajuda no centro de um privado do ano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?